Rapaz, que invuca ontem na Câmara de Vereadores de Londrina, hein? O vereador Boca Aberta protagonizou mais uma de suas cenas na Câmara de Londrina. Dessa vez foi literalmente para cima do parlamentar Jamil Janene. Os seguranças da casa precisaram intervir para controlar a situação. Olha, rapaz, esse caso ontem e hoje está dando muita repercussão. Era uma reunião normal da Comissão de Justiça para análise de projetos de lei. A confusão começou durante o debate sobre o Profis, o Programa de Recuperação Fiscal. A discussão entre os vereadores Jamil Janene e Boca Aberta acabou indo para o pessoal. Então, após uma discussão acalorada, lamentavelmente o vereador Boca Aberta proferiu algumas críticas pessoais quanto ao vereador Jamil Janene, que pediu a palavra para se defender. E aí, durante a discussão acalorada, nós conseguimos votar o Profis. E no projeto seguinte, então, as críticas continuaram. A reunião foi suspensa, mas a discussão não, como mostra esse vídeo da rádio CBN. Não me arrependo de nada, só não dei na cara dele, porque senão caixa o mesmo mandato. O desentendimento entre os dois é antigo. Durante a votação do relatório da representação contra Emerson Petrive na Comissão de Ética, houve provocação também. A pendência viria desde as eleições de 2012. Agora, Boca Aberta promete entrar com uma representação contra Jamil Janene, na mesma Comissão de Ética. Celebrar acordo para nomeação de suplente de vereador é cassação do mandato. E foi celebrado um acordo, é público e notório isso, foi celebrado um acordo com o aval do prefeito Marcelo Belinati. Porque se não fosse com o aval do prefeito, o Madureira não teria ido para a FEL, a Fundação de Esporte, o tio Douglas não teria ido para a FEL, daquele momento, tiraram o tio Douglas da jogada para colocar esse suplente do suplente, que é o Jamil Janene. O vereador Jamil Janene não quis se pronunciar sobre o assunto. Já o presidente da Câmara, Mário Takahashi, não estava presente na hora e teve que convocar uma reunião interna às pressas. Nessa quinta-feira, às nove e meia da manhã, já estava agendada uma reunião da mesa executiva para discutir as três representações contra o vereador Boca Aberta. Às onze horas, foi convocada então uma outra reunião da presidência com a comissão de ética para discutir especificamente o episódio dessa quarta. A presidência não pode de ofício tomar uma medida mais drástica, a não ser até uma advertência. Então, por isso que faz necessário a instauração de um procedimento para que possa ser investigado todas as partes envolvidas, coletadas as informações necessárias, e isso compete, nesse caso específico, à comissão de ética da Câmara de Londrina. Com tantas confusões, já tem vereador cobrando mais ordem na casa. Nosso objetivo é discutir com os vereadores caminhos que a gente precisa tomar, regras que nós vamos definir, ainda que elas já estejam postadas no Código de Ética, ainda que elas já estejam postadas no Regimento Interno da Câmara. Mas é preciso que a gente se reúna, é preciso que a gente procure caminhos, porque realmente a imagem do Legislativo pode ficar arranhada se nós não rapidamente estabelecermos regras claras e definitivas. Rapaz, olha, está virando uma bagunça isso aí. Para você ser bem sincero, está virando uma bagunça, né? O Fernando falou agora há pouco no Jornal do Traubá, a primeira edição, e falou muito as palavras dele. Eu concordo com tudo o que o Fernando falou. Estão deixando de aprovar projetos importantes para a cidade para ficarem com essa discussão aí, entendeu? Para analisar a conduta de fulano, beltrano, ciclano, entendeu? Então, eu acho que está na hora das pessoas começarem a raciocinar, começarem a trabalhar para o bem do povo no geral, né? Agora, boca aberta, você sabia que isso ia acontecer, entendeu? Dali, pode soltar aí uns 80%, 90% dos parlamentares ali. Você sabe que não gostam de você, não gostam. E eu vou aqui, é um conselho, a gente não está dando conselho para ninguém, né? Mas um conselho. Os caras estão jogando armadilho e você está caindo. Os caras vão caçar o seu mandato. Vão caçar, entendeu? Quando você... Olha, você sabe que essas guerras aí são antigas, essas brigas aí são antigas. Quando ele foi eleito pelo povo, foi eleito pelo povo, o mais votado de toda a história, boca aberta. Então, ele ia enfrentar muitos obstáculos na Câmara de Vereadores nesse ano de 2017. Então, está caindo na armadilha. O maior prejudicado vai ser você mesmo. O maior prejudicado, entendeu? E eu estou falando aqui porque ele foi eleito pelo povo, entendeu? Não foi eleito por mim, foi pelo povo, pelo povo, entendeu? Agora, aqui, os caras estavam torcendo, ó. Ele não se contém, ele vai fazer, vai aprontar e nós vamos caçar o mandato. É o que os caras estavam querendo. E ele está caindo nisso. Obrigado. Obrigado.